Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Primeiro domingo do Advento. Iniciamos o Advento. Quero meditar com você. Marcos capítulo 13, versículo de 33 a 37. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Cuidado, ficai atentos, Porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que ao partir para o estrangeiro, Deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, Distribuindo a cada um sua tarefa. E mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem. À tarde, à meia-noite, de madrugada, ou ao amanhecer. Para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos, vigiai. Palavra da salvação. Veja que a palavra de Jesus para nós começa dizendo, Cuidado. Gente, a gente usa essa expressão, cuidado, Porque tem algum perigo. Não é verdade? O chão está molhado. Aí você diz para a pessoa, cuidado. Por quê? Você pode cair, você pode escorregar. Olha, cuidado. A gente está dizendo, cuidado, perigo. Jesus está dizendo hoje para a tua alma, cuidado, perigo. Só que não é perigo de cair com o chão molhado, não. Aqui é o perigo de perder a alma. Existe maior perigo que esse, gente? Não existe. Não existe maior perigo do que perder a alma. Porque se você cair no chão, você levanta e a vida segue. Se você quebrar uma perna, você bota um gesso, recupera e a vida segue. Agora o que Jesus está falando aqui é de perder a alma. E se você perder a alma, não tem mais jeito. Se Jesus voltar e você não estiver preparado, Jesus está falando isso, o patrão pode voltar a qualquer hora. Se Jesus volta e você não está preparado, ou você pode dizer, ah, Jesus não vem não. Mas se Jesus não vier, você vai, você morre. E você não sabe. Assim como você não sabe que dia Jesus vem, você não sabe quando você morre. Se você não estiver preparado, você pode perder a sua alma. Você está se cuidando? A gente diz muito para as pessoas assim, se cuida. Para quem a gente ama, a gente fala, se cuida. Eu pergunto para você, você está se cuidando? Você está cuidando da sua alma? Eu fico abismado como é muito grande o número de católicos que não se confessam, por exemplo. Católicos que não se confessam. Não estão cuidando da alma. Desculpa, se você não se confessa com um sacerdote, você que é católico. Você não se confessa com um sacerdote, você não está cuidando da sua alma. Não, eu estou sim, Frei. Eu não me confesso já tem alguns anos, mas eu estou cuidando sim da minha alma. Mentira. Se você quer cuidar da alma, você precisa da confissão, você precisa se confessar. Cuidado. Fica atento. Agora o diabo quer que você se cuide? Não, o diabo quer que você viva a sua vida de qualquer jeito. O diabo, aliás, não quer nem que você acredite que ele existe. Ele não quer que você acredite que existe inferno. O diabo não quer que você acredite em nada. Ele quer que você curta o aqui e agora, viva a sua vida aqui e agora, sem se preocupar. E Jesus está dizendo, cuidado. Você não sabe se ele vem à tarde, se ele vem à meia-noite, se ele vem de madrugada, se ele vem ao amanhecer. Você não sabe se vem amanhã, se vai vir hoje. Você não sabe se vem no mês que vem, se vem daqui um ano. Você não sabe. Para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. Tem muita gente dormindo. Dormindo na fé. É preciso que você seja despertado. É preciso que você vigie. Igual quando Jesus foi no Getsemane, ele estava orando, ele estava vigiando. E os discípulos dormindo, Jesus acorda eles e fala, vocês precisam vigiar. O Espírito está pronto, a carne é fraca. Veja, a carne é fraca. A gente precisa vigiar, porque senão a carne nos leva para o mal. A carne nos leva para o mal caminho, gente. Se você não vigia, a carne vence. Vigia. Por isso, a palavra de Deus está dizendo hoje, o que eu digo, digo a todos, vigiai. Então, a palavra de hoje, está pedindo para a gente vigilância. Vigiar a todo tempo. Vigiar a todo tempo. Orar a todo tempo. Rezar a todo tempo. Cuidar da alma a todo tempo. Estar atento a sua alma o tempo todo. Despertar. Então, se tem alguém aqui que está dormindo, como é que eu sei que você está dormindo? Se você faz muito tempo que você não se confessa, você está dormindo. Acorda. Se faz muito tempo que você não adora o Santíssimo Sacramento, você está dormindo. Acorda. Se faz muito tempo que você não vai para a missa, você está dormindo. Acorda. Se faz muito tempo que você não leu uma Bíblia, você está dormindo. Acorda. Acorda. Se já era para você ter casado e você não casou, você está dormindo. Acorda. Amado irmão e amada irmã, vigiai e orai. Porque nós não sabemos o dia e não sabemos a hora. Temos que estar sempre preparados. Que Deus te abençoe. em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.